A Rua, aqui é Selene Jackat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, a nossa série sobre os deuses e deusas vai falar sobre Jano. Jano, Janus, Janus, Janus Pater, ele é o deus dos começos, das transições, do tempo, da dualidade, das portas, portais e passagens, das molduras e do fim. Jano representava o meio termo entre dualidades concretas e abstratas, como vida e morte, começo e fim, juventude e idade adulta, rural e urbano, guerra e paz, barbárie e civilização. Jano era conhecido como o iniciador da vida humana, das transformações entre as fases da vida e das mudanças de uma era histórica para outra. Os antigos romanos acreditavam que Jano governava os eventos da vida, como casamentos, nascimentos e morte. Jano presidia o início e o fim de conflitos e, portanto, a guerra e a paz. Jano é tido como o regente do Lácio, região da Itália Central. Foi responsável pela idade do ouro, trouxe dinheiro e agricultura à região. Seu nome também foi associado a trocas e colheitas. Como um deus das transições, Jano tinha funções pertencentes ao nascimento e às viagens e trocas e, em sua associação com o oportuno, ele se preocupava com viagens, comércio e navegação. Como um deus da mudança e da transição do passado para o presente e para o futuro, Jano, às vezes, é considerado uma divindade do tempo. Ele supervisionou eventos sazonais como o plantio, colheitas, mudanças sazonais e o ano novo. Além disso, ele pode ser chamado durante períodos de grandes mudanças na vida, como casamentos e funerais, bem como em nascimento e nos ciclos, nos ritos, melhor dizendo, da maioridade dos rapazes. Por causa de sua capacidade de ver para frente e para trás, Jano é associado a poderes de profecia e, às vezes, ele está conectado com o sol e a lua em seu aspecto de deus de duas cabeças. É convencionalmente considerado que o mês de janeiro tem o nome de Jano e Anuarius, mas, de acordo com os antigos almanaques dos fazendeiros romanos, Juno era a divindade tutelar do mês. Jano era provavelmente o deus mais importante no arcaico panteão romano e era frequentemente invocado junto com Júpiter. Como deus das transições e dualidades, Jano é retratado com duas faces, uma voltada para o passado e a outra voltada para o futuro. Nas representações artísticas, Jano é muitas vezes representado como uma figura masculina com barbas e outras sem ela. Às vezes, ele aparece com uma face velho e outro um rapaz. Comum é o fato dele estar constantemente representado por duas faces que olham em direções opostas permanentemente. Existem, porém, outros modelos com quatro faces. Jano segurava um bastão na mão direita a fim de guiar os viajantes ao longo da rota correta e uma chave na esquerda para abrir os portões, portas e outras separações ou aberturas entre limites espaciais. Na Roma Antiga, o símbolo da chave também significava que um viajante veio para encontrar um porto seguro ou trocar mercadorias em paz. A morada de Jano fica nos limites da terra, na extremidade do céu. Desejando aumentar seu poder, ele navegou até a Itália e se instalou em uma montanha próxima à Roma, chamada Janículo por causa dele. Jano foi cultuado no Janículo, em Argileto e no Lácio. O Janículo pode ter sido habitado por pessoas que não eram latinas, mas tinham alianças estreitas com Roma. A margem direita do rio Tibre constituiria um local de desembarque típico, conveniente e cômodo para barcos e o culto a Jano teria sido duplo na medida em que era anfíbio. As alianças e relações cúlticas de Janos no Lácio mostram um caráter pré-latino. A imprecisão da associação de Jano com os cultos Lácio primitivo e sua indiferença para a composição social do Estado Romano sugerem que ele era um deus de uma sociedade mercante anfíbia anterior. na qual o papel do deus guardião era indispensável. Quanto a sua filiação, existem registros de que ele não tivesse nenhum pai ou mãe, sendo então uma divindade primordial. Ou então, Jano seria filho de Terra e Celos, correspondentes a Gaia e Urano nos mitos gregos. Os irmãos de Jano são Camesse, Saturno e Ops. Sua consorte é Venília e seus filhos são Cânens, Aitex, Olistene, Tiberinos e Fontos. Algumas fontes citam sua consorte sendo sua irmã Camesse. Arnóbio escreve que Fontos seria filho de Jano e Juturna, mas este mito tem caráter tardio, provavelmente foi concebido devido à proximidade dos festivais de Juturna, no dia 11 de janeiro, e do Agônium de Jano, no dia 9 de janeiro. Embora carregue o epíteto de Pater, Jano não é chefe de uma família divina, porém, alguns depoimentos lhe emprestam uma companheira, às vezes mulher, e um filho e ou filha. Eles pertencem à família das ninfas, ou gênios das nascentes. Jano intervém no milagre da fonte termal durante a batalha entre Rômulo e Tácio. Juturna e as ninfas das nascentes estão claramente relacionadas a Jano, assim como a Vênus, que nas metamorfoses de Ovidio coopera no milagre e pode ter sido confundida com Venília, ou talvez ambas podem ter sido originalmente uma. Jano tem uma ligação direta apenas com Venília, com quem foi pai de Cânens. Jano possui auxiliares que são os Yanitores ou Janitores terrestres, junto com Noturnos, talvez a serem identificados em Fóculos, Limentinos e Cardéia, divindades estritamente relacionadas a Jano. Fóculos é o deus da passagem baixa, Limentinos, o guardião dos limites, e Cardéia, a deusa das dobradiças. Cardéia ou Crane, a gente vai falar dela daqui a pouquinho mais detalhadamente. No caso, ela é a deusa das dobradiças, dos portões que separam a terra do céu. A articulação Jano-Janitores ou Ianos-Janitores poderia ser interpretada como ligada à ideia dos portões do céu, as simplegadas, que se abrem no céu de um lado na terra e ou no submundo de outro. O nome de Jano deriva, significa em latim, passagem em arco, porta. Ela deriva do proto-itálico Iano ou porta, em última instância do proto-indo-europeu Ieno, passagem. É cognato com o sânscrito Iate, que significa ir, viajar, com o Iote, lituano, que significa cavalgar ou Jahat, servo croata, que significa cavalgar. Ianos seria então um nome de ação, expressando a ideia de ir, passar. Outros estudiosos modernos objetam a uma etimologia indo-europeia de Dianos ou da raiz Iã. Dianos derivou Iânua ou porta, e portanto a palavra inglesa janitor, latim janitor ou iânitor. Três etimologias foram propostas por eruditos antigos, cada uma delas trazendo implicações sobre a natureza de Jana. A primeira se baseia na definição de caos dada por Paulo, o diácono. Iântem Iari, estar aberto, da qual derivaria a palavra Ianos pela perda do aspirado inicial. Nesta etimologia, a noção de caos definiria a natureza primordial de Jano. Outra etimologia proposta por Nigidus figulus, é relatada por Macróbios. Ianos seria Apolo, e Diana seria Iana, pela adição da letra D por causa da eufonia. Esta explicação foi aceita por A.B. Cook e por J.G. Fraser. Ela suporta todas as assimilações de Jano ao céu brilhante, ao sol e à lua. Ela supõe um antigo Dianus, formado em raiz indo-europeia, representada em latim por Diesdei, Diovis e Iúpiter. No entanto, a forma postulada por Dianus, por Nigidius, não é atestada. Uma terceira etimologia, indicada por Cícero, Ovidio e Macróbio, que explica o nome como latim, derivando o verbo IRE ou IR, baseia-se na interpretação de Jano como Deus do começo e das transições. Jano também possui atribuições solares. Janus e Jana, ou Diana, são um par de divindades adoradas como Apolo ou o Sol e a Lua, de onde Jano recebeu sacrifícios antes de todos os outros, porque através dele é aparente a via de acesso à divindade desejada. Uma interpretação solar semelhante foi oferecida por A. Aldin, que interpreta Jano como resultado de um longo processo de desenvolvimento, começando com as culturas suméricas a partir dos dois pilares solares localizados no lado oriental dos templos, cada um deles marcando a direção do Sol nascente, nas datas dos dois solstícios, o sudeste correspondendo ao solstício de inverno e o nordeste ao solstício de verão. Esses dois pilares estariam na origem da teologia dos gêmeos divinos, um dos quais é mortal, relacionado ao pilar nordeste, mais próximo da região norte onde o Sol não brilha, e o outro é imortal, relacionado ao pilar sudoeste e à região sul onde o Sol sempre brilha. Mais tarde, estes modelos iconográficos evoluíram no Oriente Médio e no Egito, em uma única coluna representando dois torços e, finalmente, um único corpo com duas cabeças olhando em direções opostas. Enquanto a natureza fundamental de Jano é debatida, na visão da maioria dos estudiosos modernos, suas funções podem ser vistas como sendo organizadas em torno de um único princípio. Presidir todos os inícios e transições, sejam abstratos ou concretos, sagrados ou profanos. As interpretações sobre a natureza fundamental de Jano o limitam a esta função geral ou enfatizam um aspecto concreto ou particular dele, identificando-o com a luz, o sol, a lua, o tempo, o movimento, o ano, as portas, as pontes e etc. Ou então, ver no Deus uma espécie de princípio cosmológico, interpretando-o como uma divindade urânica. Sua função como Deus dos primórdios foi claramente expressa em numerosas fontes antigas, entre elas Cícero, Ovidio e Varro. Como um Deus do movimento, Jano cuida das passagens, faz com que as ações comecem e preside todos os começos e ritos de passagem. Visto que movimento e mudança estão interligados, Jano tem uma dupla natureza simbolizada em sua imagem de duas cabeças. Ele tem sob sua tutela entrar e sair pelas portas das casas, a Iânua, que tirou o nome dele, e não vice-versa. Da mesma forma, sua tutela se estende às passagens cobertas chamadas Iane e principalmente aos portões da cidade, incluindo o portão do culto de argileto, chamado Ianos Gêminos ou Porta Ianoalis, da qual ele protege Roma contra os sabinos. Ele também está presente no Sororium Tigilum, onde guarda o terminal das vias de entrada em Roma do Lácio. Jano tem um altar, mais tarde um templo, perto da Porta Carmentalis, onde há a estrada, que leva a Veli, além de estar presente no Janículo, uma porta de entrada de Roma para a Etrúria. Em geral, Jano está na origem do tempo como guardião dos portões do céu. O próprio Júpiter pode se mover para frente e para trás por causa do trabalho de Jano. Em um de seus templos, provavelmente o do fórum Olitorium, consagrado pelo cônsul Galius Duilius, em 260, antes da Era Comum, após a Batalha de Milai, continha uma estátua de Jano com a mão direita mostrando o número 300 e à esquerda o número 65, ou seja, a duração em dias do ano solar e 12 altares, um para cada mês. Jano preside os primórdios concretos e abstratos do mundo, como a religião e os próprios deuses, e também detém o acesso ao céu e às outras deuses. Esta é a razão pela qual os homens devem invocá-lo primeiro, independentemente do Deus para o qual desejam orar ou aplacar. Jano é o iniciador da vida humana, de novas idades históricas e empreendimentos financeiros. Jano também supervisionou a transição da humanidade e da barbárie para a civilização. Um aspecto importante disto foi a criação das moedas. O mito romano diz que Jano foi o primeiro entre os deuses ou humanos a cunhar moedas. Curiosamente, Jano estampou as moedas romanas durante o século II, antes da Era Comum. Entretanto, as moedas antigas normalmente o apresentavam com quatro faces, cada uma em uma fase da vida. Estas moedas ainda podem ser encontradas nos museus atualmente e as representações das moedas de Jano são populares em joias. Jano frequentemente simbolizava mudanças e transições, como o progresso do passado para o futuro, de uma condição para a outra, de uma visão para a outra, do crescimento dos jovens até a idade adulta. Ele representava o tempo, porque podia ver o passado com uma face e o futuro com a outra. Consequentemente, Jano era adorado no início da colheita e na época do plantio, bem como nos casamentos, mortes e outras passagens. Tendo jurisdição sobre os começos, Jano tinha uma associação intrínseca com presságios e auspícios. O solstício de inverno ocorria no dia 25 de dezembro. O dia 1º de janeiro era o dia do Ano Novo e esse dia era consagrado a Jano, pois era o primeiro dia do Ano Novo e do mês, ou calens, de Jano. Tinha um caráter augural, pois os romanos acreditavam início de qualquer coisa era um presságio para o todo. Assim, nesse dia, dia 1º de janeiro, era costume trocar palavras alegres de bons votos. Pela mesma razão, todos dedicaram um tempo, um pouco tempo aos seus negócios habituais, trocavam tâmaras, figos e mel como um sinal de boa vontade e presenteando moedas chamadas estrenai. Bolos feitos de espelta, que é um tipo de trigo, e sal eram oferecidos a Jano e queimados no altar. O vídeo afirma que na maioria dos tempos antigos não havia sacrifícios de animais e os deuses eram propiciados com ofertas de sal puro e espelta. Este Libum era denominado e anual e provavelmente correspondia ao Sumanal que era oferecido na véspera do solstício de verão ao deus Sumanus, que entretanto seria doce para Sumanus, feito com farinha, mel e leite. Pouco depois, no dia 9 de janeiro, na férias do Agônium de janeiro, o Rex Sacrorum oferecia o sacrifício de um carneiro a Jano. No calendes de cada mês, o Rex Sacrorum e o Pontifex Minor ofereciam um sacrifício a Jano na cúria de Calabra, enquanto a Regina oferecia uma porca ou um cordeiro a Júnior. Amanhã pertencia a Jano. Os homens começavam suas atividades diárias e negócios. Horácio chama Jano de Matutine Pater, ou Pai da Manhã. Jay, do Mésio, acredita que este costume está na origem das interpretações eruditas de Jano como uma divindade solar. Jano também estava envolvido nas transições espaciais, presidindo as portas das casas, os portões da cidade e os limites. Numerosos topônimos de lugares localizados na fronteira entre o território de duas comunidades, especialmente etrurianos e latinos ou Úmbria, são nomeados após o Deus. O exemplo mais notável é o Iani Cullum que marcava o acesso à Etrúria de Roma. Como as fronteiras frequentemente coincidiam com rios e a fronteira de Roma e outros itálicos com a Etrúria era o rio Tibre, argumentou-se que na sua travessia tinha uma conotação religiosa. Teria envolvido um conjunto de práticas apotropaicas rigorosas e uma atividade devocional. Jano teria originalmente regulado particularmente a travessia deste rio sagrado através da ponte Sublicios. O nome do Iani Cullum não é derivado do nome do Deus mas do substantivo abstrato Ianos ou teria sido originalmente o nome de uma pequena ponte ligando a ilha Tiberina na qual ela supõe que o primeiro santuário de Jano se ergueu com a margem direita do rio. No entanto Jano era o protetor das portas portões e estradas em geral como mostram seus dois símbolos a chave e o bastão. A chave também era um sinal de que o viajante havia chegado a um porto ou a uma val em paz para trocar seus bens. O rito da noiva que lubrificava as ombreiras da porta de sua nova casa com gordura de lobo em sua chegada embora não mencione Jano explicitamente também é um rito de passagem relacionado a ele. Numa construiu o Ianos Geminus também Janus Bifrons Janus Quirinos ou Portai Belli uma passagem aberta ritualmente em tempos de guerra e fechada novamente quando os braços romanos descansavam. Formava um recinto murado com portões em cada extremidade situado entre o antigo fórum romano e o de Júlio César consagrado pelo próprio Numa Pompílio. Sobre a localização exata e o aspecto do templo tem havido muito debate entre os estudiosos. Em tempo de guerra os portões de Janus eram abertos e em seu interior sacrifícios e vaticínios eram realizados para prever o resultado dos feitos militares. As portas eram fechadas apenas em tempos de paz o que era muito raro. As funções de Janus gêminos eram para ser uma espécie de bom presságio. Em tempos de paz dizia-se que fechava as guerras ou mantinha paz interior. Em tempos de guerra dizia-se que estava aberto para permitir o retorno das pessoas que estavam em plantão. A estrutura quadriliteral conhecida como Arco de Janus no Fórum Transitórium data do século I da Era Cristã. Segundo a opinião comum, foi construída pelo Imperador Domiciano. No entanto, estudiosos afirmam que era uma estrutura anterior. Na verdade, o edifício do Fórum Transitórium foi concluído e inaugurado por Nerva em 96 depois da Era Comum. Inicialmente, mesmo antes da tríade e Capitolina, a religião romana era baseada no culto da família, uma crença de que espíritos ou núminas habitavam tudo ao seu redor, inclusive as pessoas. Havia uma série de divindades domésticas, vesta o espírito do lar mais tarde associado às virgens vestais, penates os guardiões da despensa e depois protetores do estado romano, lar familiares, o espírito da terra cultivada e também guardião da fortuna da família e por último jano, o espírito da porta ou ianoa. Embora geralmente benignos, esses espíritos podem ficar irritados, especialmente se forem ignorados. Cada casa contia um pequeno armário com suas imagens e uma pequena porção de cada refeição os homenageava. eventualmente muitos desses espíritos domésticos tornaram-se divindades estatais. Os ritos relativos a jano eram numerosos, devido ao caráter versátil e de longo alcance de sua função básica, marcando todos os inícios e transições, sua presença foi onipresente e fragmentada. Além dos ritos que solenizavam o início do novo ano e de cada mês, havia as épocas especiais do ano que marcavam o início e o encerramento da temporada militar, em março e outubro respectivamente. Estes incluíam o rito da arma Moveri em 1º de março e o da arma Conderi no final do mês realizado pelo Sali e o Tijilum Sororium em 1º de outubro. Janus Quirinos foi intimamente associado aos aniversários da dedicação dos templos de Marte em 1º de junho, uma data que correspondia ao festival de Carna ou Crane, uma divindade associada a ele, e ao de Quirino no dia 29 de junho, que era o último dia do mês do calendário pré-juliano. Qualquer rito ou ato religioso requeria a invocação primeiramente de Janus, com uma invocação correspondente à Vesta no final, Janus primos e Vesta extrema. A relação entre Janus e Vesta toca na questão da natureza e função dos deuses de início e fim na religião indo-europeia. Enquanto Janus ocupa o primeiro lugar, Vesta ocupa o último, tanto na teologia quanto no ritual. O último lugar implica uma conexão direta com a situação do devoto no espaço e no tempo. Vesta é, portanto, a deusa do lar das casas, bem como da cidade. Seu fogo inextinguível é um meio para os homens como indivíduos e como comunidade se manterem em contato com o reino dos deuses. Assim, é uma ligação recíproca entre o deus dos primórdios e do movimento sem fim, que concede vida aos seres deste mundo, seres humanos ou ser humano, bem como presidindo o seu fim e a deusa do coração do homem que simboliza através do fogo a presença da vida. Contradições do antigo calendário romano no início do novo ano dizem que originalmente março era o primeiro mês e fevereiro era o último. Janeiro, o mês de jano, tornou-se o primeiro depois de várias mudanças no calendário. O caráter liminar de jano ainda está presente na associação às saturnais de dezembro, refletindo a relação estrita entre os dois deuses, jano e saturno, e a distinção tanto confusa de suas histórias e símbolos. O papel inicial de jano nas operações político-religiosas de janeiro dizem que o Nuncupatio Votorum que abarca o ano, o símbolo imperial do barco no rito de abertura da temporada de navegação, A Vota Felícia Jano e seus mitos permitem uma interpretação milenar de Vota a Felícia, diferente de Isiádica. Os ritos dos Sali marcavam o início da primavera da temporada de guerra em março e seu encerramento em outubro. A estrutura das Todalitas Patrícias, formada pelos dois grupos dos Sali Palatini, consagrados à Marte e cuja instituição era tradicionalmente atribuída a Numa, com sede no Palatino, e os Sali Colline ou Agonalis, consagrados a Quirino e cuja fundação foi atribuída a Tullus Hostilius, com sede no Quirinai. Refere em sua divisão o papel simbólico dialético que desempenharam nos ritos de abertura e encerramento da temporada militar. O paradoxo do rei pacifista servindo a Marte e a passagem para a guerra e do rei guerreiro servindo a Quirino para alcançar a paz nas condições esperadas, destaca a natureza dialética e da cooperação entre os dois deuses, inerente à sua própria função. Por causa do funcionamento dos talismãs do Deus soberano, eles garantiam, alternativamente, força e vitória, fecundidade e abundância. Os dois grupos de Sali não dividiram suas competências de forma que um grupo apenas abriu o caminho para a guerra e outro para a paz. Eles trabalharam juntos, tanto no início quanto no encerramento da temporada militar, marcando a passagem do poder de um Deus para o outro. E esta dialética foi refletida materialmente pela localização do Templo de Marte fora do Pomério e do Templo de Quirino dentro dele. Somente depois que esse conjunto de ritos de um mês era realizado é que ele começava a empreender campanhas militares. Jano às vezes é denominado beligerante e às vezes pacífico, de acordo com sua função geral de iniciante. Ele pode ser mencionado como Jano Quirino em relação ao encerramento dos ritos de março do final do mês junto com Pax, Salus e Concórdia. Esta característica é um reflexo do aspecto de Janus Quirinos que enfatiza a função peculiar de trazer a paz de volta e a esperança dos soldados de um retorno vitorioso. Outra correspondência análoga entre Marte e Janus Quirinos pode ser encontrada na festa da Quirinalia de fevereiro. O rito de abertura e encerramento dos Janus Quirinos refletiria assim a ideia de reintegração das milhas da sociedade civil, ou seja, a comunidade dos Quirites desempenhando um papel lustral semelhante ao Tigilus Sororum, a porta Triunfales localizada ao sul do Campos Mártios. Na ideologia de Augusto, este significado simbólico foi fortemente enfatizado. Quirino é um deus que encarna os Quirites, ou seja, os romanos em sua capacidade civil de produtores e pais. Ele tem o sobrenome Marte Tranquilos, ou Marte Pacífico. Como protetor da paz, ele está, no entanto, armado, da mesma forma que os Quirites, já que são potencialmente soldados da milícia. Sua estátua o representa segurando uma lança. Por isto, Jano, deus dos portões, preocupa-se com sua função de protetor da comunidade civil. Pela mesma razão, o Flamem Portunalis untava as armas de Quirino, sugerindo que deveriam ser mantidas em ordem e prontas, embora não devessem ser usadas imediatamente. Quirino é pacífico e representa o ideal da Pax Romana, uma paz baseada na vitória. O rito chamado Tigilum Sororium deveria comemorar a expiação do assassinato de sua própria irmã pelo jovem herói Marco Horácio. Ele teve que passar com a cabeça velada sob uma viga abrangendo um beco. O rito era repetido todos os anos no dia 1º de outubro e consistia em uma viga em dois postes que eram mantidos em bom estado com despesas públicas até a época de Tito Lívio. Atrás do Tigilum em lados opostos do beco ficavam os dois altares de Janus Curiátios e Juno Sorórea. Sua localização era no Vicus que leva ao Carinai talvez no ponto de travessia do Pomérium. O rito e o mito foram interpretados como uma purificação e desacralização de soldados da poluição religiosa contraída na guerra como se fosse uma libertação do guerreiro do furor da ira que seria muito perigoso na cidade mas ao mesmo tempo era muito necessário na campanha. O rito acontecia no Calendes de outubro mês que marcava o fim da atividade militar anual na Roma antiga. Os estudiosos ofereceram diferentes interpretações do significado de Janus Curiátios e Juno Sorórea. A associação dos dois deuses com esse rito não é imediatamente clara. No entanto é aparente que eles trocaram seus epítetos já que Curiátios está conectado a Juno Curitis e Sorórea a Janus Gêminus. Embora Janus seja o deus do movimento e das transições ele não se preocupa diretamente com a purificação enquanto o arco está mais associado a Juno. Este fato seria atestado pelo epíteto Soróreum compartilhado pelo Tigilum e a deusa. Juno Curitis é também a protetora dos Juvenes os jovens soldados. Soróreum Tigilum era um lugar sácea ou sagrado em homenagem a Juno. Outro elemento que liga Juno a Janus é sua identificação com Karna sugerida pela festa da divindade nos Kalens ou dia de Juno em Junho mês de Juno. Karna era uma ninfa do sagrado Lucus de Elernus feita deusa das dobradiças por Jano com o nome de Kardéia e tinha o poder de proteger e purificar os limiares e os patentes das portas. Este seria mais um elemento para explicar o papel de Juno no Tigilum. Karna tinha o hábito quando perseguida por um jovem de pedir-lhe por timidez por um recesso escondido e então ela fugia. Mas as duas cabeças de Juno a viram se escondendo em um penhasco sob algumas pedras. Daí a analogia com o rito de Tigilum Sororium ficaria aparente. Tanto no mito quanto no rito Juno, o deus do movimento passa por uma passagem baixa para atingir Karna enquanto Horácio passa sob o Tigilum para obter sua purificação e a restituição à condição de cidadão elegível para as atividades civis inclusive no convívio familiar. A purificação é então pré-requisito para a fertilidade. O costume de atingir lustração e fertilidade passando sob uma fenda nas rochas o buraco no solo ou uma cavidade em uma árvore é comum. A cabeça velada de Horácio também podia ser explicada como um dispositivo apotropaico se considerarmos o Tigilum ou Yugum de Juno o princípio feminino da fecundidade. O rito está sob a tutela de Jano e Juno sendo um rito de transição sob o patrocínio de Jano e de dessacralização e fertilidade sob o de Juno. Através dele os Yuvénes que voltam da campanha eram restituídos na sua função com a sua condição fértil de maridos e camponeses. Jano é frequentemente associado à fecundidade nos mitos representando o princípio masculino do movimento enquanto Juno representa o princípio feminino complementar da fertilidade sendo que Jano abriria espaço para o sêmen e Juno que controla as menstruações. A ação do primeiro permitiria a manifestação do outro. A relação entre Jano e Juno é definida pela proximidade das noções de início e transição das funções da concepção e parto fruto da juventude e força vital. Ainda que o culto de Jano não se confunda com o de Penates relacionado com os migrantes dardânios de Troia a natureza binária dos Penates e de Jano postula uma organização étnica ou social correspondente. Aqui acredita-se que o modelo fornecido pelo culto ao Magni Dei ou Cabere preservado na Samotracea e adorado principalmente entre os velejadores. O mito etiológico também é digno de nota. No início encontra-se Dardanus e seu irmão Iásios aparecendo como figuras auxiliares em um culto frígio à Grande Mãe. Na Itália há vestígios de conflito entre os devotos do Arguive Era de Omédis e os Diomedianos do Sul e dos Penates. O culto a Jano parece estar relacionado a grupos sociais que permaneceram à margem dos frígios. Eles podem ou não estar relacionados ao culto dos Dioscuri. Ao discutir os mitos sobre Jano deve-se ter o cuidado ao distinguir aqueles que são antigos e originalmente latinos daqueles que mais tarde foram atribuídos a ele por mitógrafos gregos. No Fast o vídeo relata apenas os mitos que associam Jano a Saturno a quem ele recebeu como hóspede e com quem acabou compartilhando seu reino em recompensa por ensinar a arte da agricultura e a ninfa Garça Carne ou Crane a quem Jano estuprou e fez a deusa das dobradiças como Kardéia. Enquanto nas metamorfoses ele registra sua paternidade com Venília a ninfa Cânens amada por Picos primeiro rei lendário dos aborígenes. Carne ou Crane é uma ninfa da floresta sagrada de Elermos localizada na emissão do Tibre cujo festival de 1º de fevereiro correspondia ao de Juno Sospita. Crane pode ser vista como uma imago menor da deusa. Seu hábito de enganar seus perseguidores escondendo-se em penhascos no solo revela sua associação não apenas com a vegetação mas também com rochas cavernas e passagens subterrâneas. A associação de Jano com Crane como uma reminiscência de ritos difundidos de ilustração e fertilidade realizados por meio de rituais de caminhada sob rochedos baixos ou buracos no solo ou buracos naturais nas árvores que por sua vez se refletem no rito lustroso do Tigilum Sororium. Quando Rômulos e seus homens sequestraram as mulheres sabinas Jano causou a erupção de uma fonte termal vulcânica resultando em possíveis atacantes sendo enterrados vivos na água mortalmente quente e brutal e na mistura de cinzas das nascentes vulcânicas quentes que mataram queimaram ou desfigurou muitos dos homens de Tátios. Esta primavera é chamada de Lautolai de Varro. Mais tarde porém os sabinos e os romanos concordaram em criar uma nova comunidade juntos. Em homenagem a isto as portas de uma estrutura sem telhado murada chamada de O Jano não um tempo foram mantidas abertas durante a guerra depois de um contingente simbólico de soldados marcharem por ela. As portas eram fechadas em cerimônia quando a paz era concluída. De acordo com o seu caráter fundamental de iniciante Jano Jano foi considerado pelos romanos o primeiro rei do Lácio às vezes junto com Camesse. Ele teria recebido com hospitalidade Saturno o deus que foi expulso do céu por Júpiter chegou em um navio ao Janículo. Em uma lenda Saturno concede a Jano a capacidade de ver o passado e o futuro. O templo de Janos chamado Janos Gêminos precisava ficar aberto em tempos de guerra. Diz-se que foi construído pelo reino uma Pompílios que o manteve sempre fechado durante seu reinado pois não houve guerras nesse tempo. Depois dele foi fechado muito poucas vezes uma após o fim da primeira guerra púnica três vezes sobre Augusto e uma vez por Nero. Está registrado que o imperador Jordano III abriu Janos Gêminos. A abertura do Janos foi talvez o último ato ligado à religião antiga em Roma. Procópio escreve que no ano 536 durante a guerra gótica enquanto o general Belissários estava sitiado em Roma à noite alguém abriu Janos Gêminos furtivamente que permanecerá fechado desde o edito 390 de Teodósio I que proibia os cultos antigos. Janos foi fiel ao seu papel liminar também na marcação deste último ato. O singular culto de Janos no Lácio sugeriu a hipótese de um culto trazido de longe por marinheiros e estritamente ligado à vida anfíbia das comunidades primitivas que viviam nas margens do rio Tibre. No mito de Janos o navio de Saturno bem como o mito de Carmenta e Evandro a uma reminiscência de uma vida naval pré-romana. Sobre o barco de Janos e as crenças primitivas de navegação dizemos que o templo de Janos foi dedicado a Gaius do Ilius do Ilius no dia 17 de agosto dia da Portunalia. O Flamem Portunalia juntava as armas de Quirino com uma pomada mantida em um recipiente peculiar chamado Persilum termo talvez derivado da Pérsia Etrusca. O Tigilum Sororium estaria relacionado a um culto gentílico da madeira dos Orati conforme presumido pelos episódios da ponte Sublicios defendida por Oratius Cocles e dos postes da entrada principal do templo de Júpiter Capitolinos em que Marcos Oratius Pulvilos jazia sua mão durante o rito de dedicação. Gagé acredita que o poder mágico do Tigilum Sororium deve ser atribuído à natureza viva e florescente da madeira. Árvores como a oliveira brava e o lotus grego ou itálico tem qualidades religiosas análogas às do cor miolum e da figueira brava para comunidades navegantes. Sua madeira não apodrece na água do mar e por isso a oliveira foi usada na construção naval e na fabricação de rolos de transporte por navios por terra. A oliveira era sagrada para os marinheiros também aqueles que naufragaram como um guia protetor para a costa. Provavelmente foi venerada por uma cultura pré-latina em associação com o fauno. Jano não tinha sacerdotes especializados ou sacerdos designados para ele mas o próprio rei dos ritos sagrados ou rex sacrorum realizava suas cerimônias. Embora Jano não tivesse flamen ele estava intimamente associado ao rex sacrorum que realizava seus sacrifícios e participava da maioria de seus ritos o rex ocupava o primeiro lugar no ordum sacerdotum hierarquia dos sacerdotes o flamen de Portuno realizava o ritual de engraxar a lança do deus Quirino no dia 17 de agosto dia da Portunalia na mesma data em que o templo de Jano no fórum Olitório havia sido consagrado pelo cônsul Caio do Ilho em 260 antes da era comum na idade média Jano era considerado símbolo de Gênova cujo nome em latim medieval era Iânua bem como de outras comunidades europeias a comuna de Selvasano de dentro perto de Pádua tem um bosque e um altar de Jano representados em seu estandarte mas sua existência não foi comprovada existem várias maneiras de pedir ajuda a Jano em rituais e trabalhos mágicos em seu papel de guardião de portas e portões considere pedir sua ajuda quando estiver embarcando em uma nova jornada ou realizando um ritual de recomeço como Jano também olha para trás você pode pedir-lhe ajuda para livrar-se da lagagem desnecessária do passado como tentar eliminar um mau hábito de sua vida se você espera fazer algum trabalho com sonhos proféticos ou adivinhação pode pedir ajuda a Jano ele é um deus da profecia mas tome cuidado às vezes ele lhe mostrará coisas que você gostaria de não ter aprendido quanto aos deuses relacionados a Jano os autores romanos e gregos afirmavam que Jano era um deus exclusivamente romano o mito grego contém um personagem semelhante a ele que seria Hortos um cão de duas faces semelhante a Jano Hortos tem uma face voltada para o passado e outra para o futuro no entanto ele não tinha o mesmo significado na Grécia antiga que Jano tinha na Roma antiga ainda assim podemos relacionar Jano com algumas divindades como um deus com duas faces que aparece repetidamente na arte suméria e babilônica antiga divindade suméria Isimud era comumente retratada com duas faces voltadas em direções opostas as representações sumérias de Isimud são frequentemente muito semelhantes às representações típicas de Jano na arte da Roma antiga ao contrário de Jano no entanto Isimud não é um deus das portas ao invés disso ele é mensageiro de Enki o antigo deus sumério da água e da civilização Aker o deus egípcio são dois leões um voltado para o leste e outro para o oeste são deuses que estão voltados para direções opostas e também podemos relacionar a Jano já tem vídeo sobre Aker aqui no canal a partir de outros documentos arqueológicos tornou-se claro que os etruscos também tinham um deus iconograficamente correspondente a Jano que seria Culsans embora embora Jano seja um adulto com barba Culsans pode ser um jovem sem barba fazendo com que sua identificação com Hermes também seja possível a figura de Jano pode ser conectada a Culsans e a Thurmes que é uma tradução ou Turmes que é uma tradução etrusca de Hermes trazido pelos etruscos no mar Egeu considerando essas duas divindades como uma só cabeças de deuses parecidas com Jano relacionadas a Hermes foram encontradas na Grécia talvez sugerindo um deus composto que também é um deus Hermes também é um deus mediador entre mundos William Bethan argumentou que o culto veio do Oriente Médio e que Jano corresponderia a Baal e Anos ou Belinos dos Caldeus compartilhando uma origem comum com os Coanes de Perosos P. Grimau considera Jano uma fusão de um deus romano das portas e um antigo deus cosmogônico Urânico Ciro e Tita Jano também é um deus do vento comparado com Bórias com seus movimentos dos ventos das mudanças das estações no hinduísmo a imagem de deuses de duas ou quatro faces é bastante comum pois é uma representação simbólica do poder divino de ver através do espaço e do tempo o deus supremo Brahma é representado com quatro faces a deusa indiana Aditi que é chamada de duas faces por ser quem ela inicia e conclui as cerimônias teológicas também corresponde às qualidades de Jano por conta disso outro exemplo de deus de quatro faces como Brahma é o deus eslavo Svetovit e temos a deusa Ecate com três faces que olha para várias direções deusa da Anatólia assim como Jano o deus escandinavo o Randall possui algumas características teológicas semelhantes a de Jano melhor dizendo ele tanto no espaço quanto no tempo ele está no limite e sua morada está nos limites da terra na extremidade do céu também é protetor dos deuses seu nascimento está no início dos tempos ele é um deus que é antepassar da humanidade o gerador de classes e fundador da ordem social nem tanto o Randall é inferior a Odin deus soberano e a gente pensa como Jano teria a mesma importância praticamente que Júpiter agora ao pensar numa deidade que recebe ofertas antes dos outros deuses para abrir os caminhos e se mover entre mundos também podemos relacionar Jano a Exu Jano também pode ser relacionado a Dianos a Apolo por ser diuno e solar como a gente já falou no começo do vídeo e por representar uma transição e portar uma chave ele também acaba sendo relacionado a São Pedro o porteiro do paraíso no cristianismo quanto aos símbolos de Jano a chave o bastão e as duas faces suas ofertas os sacerdotes antigos costumavam oferecer a ele orações um pãozinho feito com farinha de espelta e sal que eu vou falar brevemente como é que pode ser feito e também um tradicional bolo de cevada conhecido como Yanual os romanos distribuíam presentes no ano novo com tâmaras figos e mel para seus amigos na esperança que o ano seguinte fosse doce e também moedas como um sinal de esperança na prosperidade no próximo ano atualmente para cultuar Jano você pode oferecer bolo de cevada pão de estruz vinho sal trigo moedas folhas de louro para incenso carnes especialmente de cordeiro chaves leite figos mel tâmaras oráculos guirlandas para fazer o pão de estruz você pode pré-aquecer o seu forno ou uma pedra de cozimento aí você vai misturar uma colher de sopa de farinha de espelta três colheres de sopa de melhor dizendo uma colher de sopa de farinha de painço três colheres de sopa de farinha de espelta e uma pitada de sal adicione três colheres de sopa de água e misture até formar uma massa pastosa divida a massa em três partes e forme bolachas ou bolas aí você agora vai espalhar a farinha de milho na pedra do cozimento ou forma que você estiver usando coloque as bolachas nessa forma cubra com uma tampa e asse por 15 minutos isso deve produzir uma espécie de bolacha fina e crocante que pode ser facilmente queimada no fogo de um altar agora quanto aos epítetos de jano concívios que é o semeador que é um epíteto que reflete a função tutelar de jano no primeiro instante da vida humana e da vida em geral a concepção essa função é um caso particular de sua função de patrono dos primórdios o que diz respeito ao homem é obviamente de maior importância na verdade o próprio jano primeiro quando a gravidez é concebida abre o caminho para receber o seme cozeios é outro epíteto ou seja conceios o semeador que abre o carmen e é atestado como uma antiga forma de concívios em tertuliano curiatios que é um epíteto que tem origem incerta provavelmente ligada às passagens de um deus é deus dos deuses de um patrem ou pai dos deuses do onus serus o bom criador janus gêminus ou o primeiro gêmeos que é o primeiro epíteto na lista de macróbio embora a origem da palavra não seja muito clara ela certamente está relacionada ao seu caráter mais típico de ter duas faces ou duas cabeças a origem desse epíteto pode ser concreta referindo-se diretamente a imagem de jano reproduzida em moedas e supostamente introduzida pelo rei numa no santuário do ponto mais baixo do argileto ou uma característica do janus da porta belli o portão duplo aberto ritualmente no início das guerras o abstrato derivando metaforicamente das funções liminais e intermediárias dos próprios deuses tanto nas passagens do tempo quanto no espaço conectadas a duas esferas diferentes reinos ou mundos cujanos quadrifons ou quadriformes trazido segundo a tradição de falere em 241 antes da era comum e instalado por domiciano no fórum transitorum embora tendo um significado diferente também pode estar ligado ao mesmo complexo teológico como sugere sua imagem na capacidade de governar todas as direções elementos e épocas do ano temos ainda o epíteto ionios que onde jano deve ser esse epíteto a sua função como patrono de todas as calendes que também estão associadas a juno pater é talvez o epíteto mais frequente de jano encontrado também na composição ianus pater ou janus pater embora vários deuses compartilhem esse epíteto de culto parece que os romanos achavam que ele era tipicamente pertinente a jano quando invocado junto com outros deuses geralmente apenas ele é chamado de pater para jano o título não é apenas um termo de respeito principalmente marca seu papel primordial que ele é o primeiro dos deuses e portanto o pai de todos patúcius e clusívios são epítetos relacionados a uma qualidade e função inerente das portas a de permanecer aberta ou fechada jano como guardião do portal tem jurisdição sobre todo tipo de porta e passagem e o poder de abri-las ou fechá-las patúcius é um epíteto para o abridor quirinos que é um epíteto ligado ele é muito debatido segundo alguns estudiosos parece estar estritamente relacionado com as ideias de passagem do povo romano da guerra de volta para a paz na condição de milhas soldados adquires cidadão ocupado em negócios pacíficos como os ritos da porta belli implicam senilus ou sibilius esses epítetos não são atestados por fontes latinas poderia significar algo como bom anfitrião em um bom banquete ou seja tratar bem no jantar era usado como uma invocação ritual antes das refeições desejando aos comensais a boa carne o epíteto Omanon é atestado apenas por Lidos que cita Varro como afirmando que no dia de Calendai foi oferecido um bolo que lhe rendeu esse título o contexto poderia permitir melhor dizendo a etimologia etrusca para finalizar eu deixo aqui uma oração como de costume essa oração é Cato de Agricultura 134 todas as fontes usadas para pesquisa desse vídeo estão relacionadas aqui na descrição do vídeo então se você quiser ir além é só buscar essas fontes aqui e de repente você acaba encontrando outras também que vai te ajudar no seu culto a jano então vamos lá para a oração Janus Pater a ti rogo com boas orações oferecendo-te este monte de bolos para que possas ser favorável a mim e aos meus filhos ao meu lar e a minha casa Janus Pater pelas mesmas razões apresentadas nas boas orações que orei ao lhe oferecer bolos empilhados aceite e seja honrado por esta porção de vinho que eu lhe coloco bem aqui eu finalizo o vídeo espero que vocês tenham gostado quero aqui que você deixe seu comentário e se você gostou peço que você deixe aqui o seu seu like que você compartilhe com seus amigos e se você ainda não está inscrito no canal eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder as notificações te aguardo no próximo vídeo e um feliz ano novo que Jano possa abrir boas portas na sua vida para 2022 Mitakuyo Yasin eu honro todas as nossas relações